Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Ropes, mas não deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Vou te mostrar aqui uma buildzinha que eu estou usando, puxa-cou, para poder fazer aqui o Santuário Elite sozinho, rapaz. Acredita? Tem uma hora que o mapa dá uma enroscada, mas dá para fazer até a rodadinha 8. Aqui no caso dessa rotação aqui, tá gente, no Santuário Elite, a missão 7, né, a rotada 7, está meio ruimzinha. Mas deu para completar aqui a minha rotação aqui até a oitava, né. O que eu sempre faço aqui no Santuário Elite, para pegar a Reliefs Radiantes e também para pegar umas armas e mais nas platinas, tá. E vou estar mostrando para vocês aqui, ó, essa buildzinha aqui, que eu estou fazendo, ó, lembrando, tá, o jogo está solo, então pode ver que eu posso pausar aqui. Tá, então eu posso mostrar para vocês aqui que estamos sozinhos aqui e vou mostrar para vocês aqui como foi a nossa missãozinha, certo? Bom, ó, legal gente, ó, Bratom vandalizada. Lembra, eu faço até um comentário para o pessoal que geralmente aí eu consegui muita platina vendendo essas armas. A gente vai falar um pouquinho sobre elas também, mas vou mostrar aqui a build que eu estou usando para o Shaku, não só para o Santuário Elite, mas para outras missões também, tá. Vou apertar aqui para vocês verem aqui, ó. Resultado da missão, tá, aqui em estatística, a gente está aqui, ó, tá vendo, ó. Dano causado, dano recebido 100%, que é sinal que eu joguei sozinho, show? Morri de uma vez, beleza? Então eu mostro aqui para vocês aqui, ó. Bom, antes de mais nada, né, aonde a gente farma o Shaku? É, minha amiga, deixa eu mostrar para você aqui com relação ao farm dele. Para construir ele um pouquinho chato, os itens, tá, gente? Pode perceber aqui, ó, eu tenho 9 chassis, 6 neurovisor, 4 sistema, tá? Deixa eu trocar aqui para vocês no outro monitor. Seguinte, tá, o Shaku, tá, para você conseguir o BP dele, vou deixar para vocês aqui o link do chat, tá vendo, ó. É preciso fazer o que? Completar a jornada, tá vendo aqui, ó. Coração de Daemons, beleza? E depois os itens dele, você vai estar fazendo as missõezinhas lá em Daemons e conseguindo as partes e produzindo. E é, 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 é um pouquinho chato que, o que acontece? Vai alguns itens, você vai perceber aqui, tá vendo, ó. Sistema Giromeg, isso aqui, você vai pegar lá em Fortuna, beleza? É, é, sessão espinhal, você vai conseguir fazer nos, os corações, os cofres de isolamento também de Daemons, tá? Esse aqui lá em Fortuna, tá, gente? Beleza? Aqui temos um pouquinho, cintilante também em Fortuna. Chupa, cintilante é em Daemons, tá? Ó, se você faz o cofre de isolamento, o cofre de isolamento de Daemons, você vai conseguir o cintilante, vai conseguir esse aqui, tá? E o Giromeg, você vai conseguir apenas lá em Fortuna, show? Aqui tem umas, uns minérios, se eu não me engano esse minério aqui, liga de Venerólica, eu acho que é Fortuna, hein? E aqui você tem mais uns itens aqui, ó, destilado, táumico e Devar, se eu não me engano também essa é Fortuna, isso aqui. Show? Beleza? Bom, vou mostrar aqui a minha buildzinha e, ó, olha só minhas costas, rapaz, você vê assim, é, rapaz, o cara colocou tudo, é. O que eu fiz, gente? Como você tá fazendo missões em Arconte, o que que eu fiz aqui, ó? Pra não influenciar muito nele ficar forte, né? E eu preferi fazer o seguinte, eu peguei os cristais de Arconte aqui, ó, deixei tudo na armadura. Até você pode estar usando outros cristais, tá, gente? Tem um cristal aqui também, e pra você que não tiver muita energia, né? Você pode estar usando os cristais, tá vendo que eu tenho aqui, ó, tem 12 em 7, tá, então, eu tô tentando montar aqui uma coisa que não influencia tanto. Aqui no Shaku vai estar com armadura, tá vendo aqui, ó, minha armadura, 228, muito forte, né? Mas pelo menos, o que acontece? Ele não tá forte, onde o cristal vai estar dando poder pra ele, tá, então, aqui tá mais resistente. Show de bola? Então, e também não tem, não tem realmente, não tem realmente não, ele tá purinho aqui, literalmente tá puro. Bom, gente, também, né, queria te convidar aqui pra dar um convite pra ti, né? Já tá até aqui, ó, né? Deixar like no vídeo, se inscrever no canal, e faço minhas lives aí a partir das 18 horas na Twitch. Será muito bem-vindo aí, pra poder esclarecer dúvidas, show? Então, vamos lá, mostrar qual foi a build que eu montei aqui. Bom, tamo aqui com os cristalzinhos, né? Que tá me dando armadura. Meu cachorro tá latindo, né? E aqui nosso Shaku. Ô, Shaku. Eu prefiro chamar de Shaku, que é mais fácil deixar abrasileirado o nome dele. O que a gente fez aqui, gente, ó? Como no Santuário Elite se viram fazendo, a primeira coisa que eu tinha que fazer foi deixar alcance. Beleza? Então, eu coloquei os mods de alcance. Como eu tô usando a Ognes pra matar, também tive que usar esse modzinho aqui pra não tomar empurrão. Então, eu tô usando tudo que eu tô usando de armamento aqui, ó, tá? Tanto a Epitaph e a Shores, como elas têm aqueles danos de empurrão, né? E então, eu usei esse mod aqui pra não ficar tomando empurrão nem nos inimigos e também na minha própria arma, tá? Joguei um Guardian aqui, vou tá trocando também, tá? Pus um Guardian, coloquei um Energize. Você viu ali que eu não morri nenhuma vez. Também com 500 bilhão de armadura aqui, difícil morrer. Show? Então, pensando o seguinte, alcance, alcance e alcance. Beleza? Depois do Serenidade de alcance, o que eu fiz? Joguei uma forma Umbra aqui, joguei o Intensify e coloquei o Vitality, tá? Lembra? Que a armadura, ela reduz o dano recebido na vida. Então, pra mim, isso vai influenciar aqui no caso, porque eu tô usando o Vitality também aumenta o meu poder, né? O combo dos dois, quer ver? Deixa eu pôr pra vocês aqui, ó. Tá? Usando o combo aqui, ó. Tá vendo, ó? Você tem mais força. Por mais que esse modo de Vitality que você vai colocar aqui, ele vai te ampliar também um pouco de força. Show? Esse modo de Rancor Amar aqui, gente, tem que ter mais armadura e mais força, você vai fazer, depois que você terminar a nova guerra. Pera atenção, depois que você terminar a nova guerra, quando você for farmar o... Ah, quando você for farmar lá no... Quando o mundo fica aberto lá em Portuna, você vai farmar qual mesmo personagem? Esqueci. E vai ser depois isso daí. Show? Não é caro esse modo não, mas você vai trocar também, tá, gente? Se quiser colocar outra coisa aqui, eu coloquei um pouquinho. Pode usar o Adaptation. Também seria uma boa pra não estar morrendo lá no Santuário Elite. Mas, o que acontece? Como eu tô usando aqueles cristais, tá vendo, ó? Eu nem precisei mais o Adaptation. Eu coloquei esse modzinho aqui, ó. Tá? Mas você pode usar o Adaptation aqui, que vai ficar de boa, tá? É uma boa opção pra você também. Que não precisa porque aqueles cristais lá eu coloquei mais pro luxo. Show? Mas eu deixei um pouquinho aqui de força. O que acontece? A força no Shaku. Presta atenção aqui. A terceira habilidade do Shaku, aperta e segura. Vai apertando e vai ter uma rotação, entendeu? Você tem a Kuze, Gaze. Tá vendo aqui, ó? Cada vez que você dá um toquezinho na terceira habilidade do Shaku, ele vai fazer uma rotaçãozinha lá. E eu prefiro deixar aqui no Gaze, tá vendo? O que é a terceira habilidade do Gaze, ó? Presta atenção ali, Gaze, ó. Redução de defesa. 55%. O que acontece? Eu vou jogar o 3 no inimigo. Eu vou até fazer de novo pra vocês. Eu jogo o 3 no inimigo. Vai criar um ciclo de 70 metros ali, tá vendo? De alcance. É muito, entendeu? E o inimigo que passar ali, entrar ali dentro naquele alcance, vai ter a armadura reduzida. Então, pra gente, com a Ogres, vai ficar show de bola. Ok? Bom, aqui nossa Utezinha, né? A gente vai usar bastante. O que acontece? Quando você usa a terceira habilidade... Presta atenção. Você usa a terceira habilidade, certo? Você puxa as armas dos inimigos de acordo com o level dele. Só que essa segunda habilidade, ela tem um contador, né? De tempo. O que você faz pra poder reduzir esse contador de tempo? Você usa a Utezinha também. Além de dar muito dano, beleza? Então, a gente vai fazer o quê? Na missãozinha, eu vou apertar o 3 no inimigo, certo? Vou criar aquela aura gigante, redução de defesa. Vou usar o 2 do Shaku. E aí, vou meter bala com a Ogres. Matou. Aí, eu uso a quarta habilidade, tá vendo? Que vai me dar muita... Vai ficar bom, viu? Chance de esquivar, ó. Me dá chance de esquivar. Os inimigos foram mais lento. Aumenta o dano ali, tá vendo? O alcance. Então, fica show de bola. Beleza? E a primeira habilidade também interessante, se você puder ativar esse tipo de energia. Ó, dano extra, tá? Ó lá. Quando ativa, o dano do Void será aplicado em todos os ataques realizados com armas equipadas. Então, a gente aumenta muito mais a nossa arma. Show? Basicamente, seria isso, tá? Ah, eu coloquei aqui um pouquinho também pra dar alcance, gente. Ó lá. Deixa eu pôr aqui pra cima. Tá? Então, a gente tem aqui, ó. Alcance, alcance, alcance. Só alcance aqui, sim, tá vendo? Ó lá. Alcance, 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 alcance. Tá? Isso aqui, ó. O que é o Growing Power? Ó, aplicar efeito de status com armas aumentará a força de habilidade. O que acontece? Quando eu usar uma arma, uma... Quando matar, né? Com minhas armas. O que vai acontecer? Quando eu conjurar a próxima habilidade, eu vou fazer o quê? Vou reduzir mais ainda os inimigos, a armadura. O que acontece? Quando há o Growing Power aqui, eu uso 3 em algum inimigo. Show? Aí dá mais uma redução. Não precisa se preocupar com isso aqui. Se você não tiver, você pode usar outro molde também aqui, tá, gente? É mais por questão do que minhas armas já estão com muito status. Show? Então, vamos lá. Mostrar a nossa Ogrezinha. Ogre escuba, gente. Deixa eu ver pra vocês aqui. Eu fiz, olha, com 38%. Eu fiz ela com Volt, tá? Até deixar ela mais forte. Beleza? Como é santuário, ó. Eu até deixei aqui santuário pra vocês verem, tá? Eu deixei a minha arma, certo? Corrosivo e explosão. Beleza? E aí eu tô usando aqui, ó. O Heavy Calibre pra me dar mais dano, mas me dar precisão. Aí vai. Olha que interessante. 103% de status. Show? Então, eu coloquei isso aqui de status. Esse aqui mais status. E beleza? E temos aqui também o galvanizado aqui, ó. Aumentar o tiro múltiplo, porque é legal. Aí, já é suficiente. Joguei um gelinho aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó. A combinação de explosivo e corrosivo. O seu Rage aqui. Se você quiser, é que aqui no santuário, como são vários inimigos, os inimigos são tudo aleatório. Então, não vale a pena você usar mod de facção, tá, gente? Aqui, nesse caso, não vale. Show? Porque eu tenho todos. Tem não, falta alguns ainda. Tá? E esse mod aqui, o principal desse mod aqui, ó. O foguete espalharão na pau, causando 30% de dano durante 6 segundos. O que acontece? Terá uma nerfadinha nesse... Na nossa arma, né? Com relação a munição, tá vendo aqui, ó. E também com relação a esse raio aqui, tá? Mas ainda dá pra jogar ainda. Show? Esse mod aqui, você vai contra ele fazendo a missão de assassinato em Sedna. Quando você for tentar pegar sarim normal. Tá? Bom, aí eu tenho aqui uma epitaf, que eu fiz também. A epitaf você vai fazer quando estiver farmando lá e no raio jack, tá, gente? E deixei pra santuário também, porque aqui a minha epitaf, ó. Tá com viralzinho e ígno. Beleza? E aí eu tô usando aqui, ó. Os modsinho, padrãozinho, pra deixar a epitaf interessante. Porque tem hora que você não vai ter, né? Se você não conseguir matar os inimigos, talvez você não tenha... Dano com a Ogs, que a munição acaba. Aí você usa a sua epitaf. E também tem aqui a Short, se quiser, tá vendo? O interessante da Short, gente, que você pode ir matando... Tá durante as primeiras missões, no santuário. Isso também é uma missão de sobrevivência. E ela vai tendo o combo estacado e é o combo assim, ó. Chegando 12x, ela não perde o stack, tá? Ela vai ficando com 12x até... Até você morrer. Beleza? E aqui tá a nossa miúdizinha. E eu deixei também aqui, ó. O nosso... Tchutchuquinha, tá? Vai dar afinidade, vai colocar também ali... Chances de recurso em dobro, mas ela não tem importância. E vai também dar aumento de dano crítico, que é legal. Beleza? Essa é a missãozinha. Essa aqui é a missão que eu uso, né? Em várias missões, o Shaku. O que acontece, gente? O Shaku aqui, essa buildzinha, ficou bom pra você não só fazer santuário, mas você fazer um monte de outras missões também, tá? Beleza? Sobrevivência... É, sobrevivência também. Só que era bom sobrevivência pra você fazer com mais força. Ó, uma dica aqui, ó. Tá? Sobrevivência teria que fazer, deixar com mais força. Eu tenho uma outra build aqui, pra mostrar pra vocês aqui. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Que é aqui pra sobrevivência, tá vendo? Ó, quanto mais... Tem mais força. Beleza? Essa é a minha buildzinha que eu uso pra sobrevivência, tá? A gente tem o que aqui, ó. O Brind Rage no lugar ali e o Adaptation. Pra perceber aqui, ó. Tá aqui, eu tô usando só o Vitale. Aqui, o certo, tá? Se você quiser, pra sobrevivência, eu faria uma coisa diferente aqui, ó. Eu tiraria esse aqui e colocaria que o Intensify. Que é bom também. Por que que aconteceu o nosso Gaze, ó? Redução de defesa. Presta atenção ali, tá vendo o Gaze? Redução de defesa. 91%. Legal, né? E o que acontece? Quando você usar o Gourney Power, né? E depois você puxar de novo aqui o Gaze, vai dar 100% de redução de defesa. Só que assim, né? Fica esperto, né? Porque aí o Adaptation aqui não vai ter muita solução, porque você vai estar com pouca vida. Mas é uma boa saída, tá? Então, vamos lá mostrar o que eu tô fazendo. Como que eu fiz o Santuário. Talvez... É que eu tô com cristais agora, né? Eu não pensei nisso, né? Tô com os cristais aqui, ó. Na sobrevivência, eu tenho como ter os cristais? Talvez fique forte. Lembrando, gente. O cristal, você não gasta pra colocar. Mas pra tirar... Hum... Pra tirar, você gasta pra caramba. Tá? Deixa eu deixar o Santuário aqui. Vou mostrar o que eu fiz na missão. Eu vou fazer só duas rodadinhas lá. Vocês viram que eu fui até a rodadinha 8, né? Pode ver aqui, ó. Tá? Então, eu fui até a rodadinha 8. Ó, lembrando. Vamos fazer um bônus pra vocês aqui, ó. Pera aí. Brato. Presta bem atenção. Brato vandalizada. O que que acontece? Pra você aí que tá querendo pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Cadê o marketing? Marketing... Aqui, ó. Vamos colocar vandal... Brato. Vou colocar Brato aqui, ó. Brato. Brato. Vandal. De Brato Vandal 7. Deixa eu ver o barril. Deixa eu ver o... Vou pegar o completo aqui, ó. Olha só, gente. Essa arma aqui, ó. Poucas pessoas vendendo. Olha só. 260 platina. Ó a dica. Vou deixar esse link pra você aqui embaixo, tá? E vamos colocar... A Brato tem a Lato. Lato. Lato Vandal. Lato Vandal 7. Ó que interessante. 120 platina. Deixa eu ver aqui, ó. Entendeu? 120, 150. 150. Foi a maneira que eu farmei muita platina no... 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 Antes de... Pôr nem um real nesse jogo, tá? Fiquei dois anos e meio, três anos, só fazendo isso. Segredinha. Mas eu já fiz vídeo sobre isso, não é mais segredo. Show. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que eu faço com a nossa buildzinha aqui do Shaku. Ó, o jogo tá solo. Ó lá, tá vendo? Sozinho, tá vendo? Aqui pra comprovar que ele tava jogando solinha. Vamos lá no Santuário Elite. Aqui, ó. O bônus do Santuário Elite, você vem as armas vandalizadas, que custam bastante platina. Você vende pra outros players. Relíquia Radiante. Não tem drop de itens, mas isso aí é a longo prazo. Bom, chegou aqui, gente, ó. O bom que como eu tô sozinho, ele... Não precisa nem entrar no mapa ainda, tá? Ó, presta atenção, ó. Apertei o três. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó lá embaixo, tá vendo? Tô com o treino apertando. Deixa no Gaze, lembra? Ó, deixa no Gaze. Vou apertar o ESC aqui, ó. Habilidades, tá? Aqui, ó. Vou usar o três. Pra fazer o quê? Redução de defesa. Show? Chegou lá. Dentro. Eu vou apertar o três no inimigo e vou usar o dois. E vou meter bala com a Ogres. Show? Vamos lá. Vou apertar o inimigo. Beleza? Ó. Vou apertar o três nesse inimigo aqui. Pego o dois. Puxo as armas. E vou meter bala com a minha Ogres, tá? Agora já tenho energia suficiente, ó. Luta quatro. E vou usar um. Olha. Rapaz aqui é estraçalhar os inimigos. Tá? No caso aqui do Santuário Elite dessa semana, o Santuário Elite tem uma rotação, tá, gente? A sétima rotação, a sétima... O sétimo mapa, né? Tá horrível pra jogar com o Chapo. Porque o mapa tá muito grande e os inimigos estão espalhados. Aí eu tive que penar um pouquinho, mas deu pra fazer a missãozinha lá, tá? Mas tirando isso, show de bola. Se você for comigo, então... Ó, aqui é a mesma coisa. Posso vir aqui, ó. E, ó. Vou jogar o três no inimigo ali. Pera aí. Ó, joguei o três. Pega o inimigo ali. Ó, e ele vai estar matando sozinho, tá? Deixa eu puxar aqui. Às vezes não dá nem tempo, ó. Ó lá. Joguei o três ali no inimigo. Beleza? Puxo a dois e uso a quatro. Ó. Deixa eu puxar aqui a dois. Até a coisa. Tá, ó. E essa arma aqui, ó. Agora eu vou... Tá vendo? A nossa Ogre está muito forte pra cá. Tá? E agora eu vou trocar aqui. Vou apertar o F aqui, ó. Tô usando o Epitaph. Tá vendo? Ó lá. Tá? Tendo o Elify aqui. Obrigado pra não passar por ele. Ele te... Precisa suas energias, sua magia aqui. Tá? Ó lá. É. E se você quiser também fazer isso, ó. Posso ficar usando aqui, ó. Ó que legal, ó. Quer ver? Vou bater aqui, ó. Vou destacar aqui, ó. Usando esse inimigo aqui como... Ó lá. Tá vendo, ó. Ó lá. 2X. Tá vendo? Ô cachorrinho morreu. Ah, maldito. Ah, tá minha cachorrinha não, maldito. Ó lá. Tá vendo? Puxa... Meu, rapaz. Missõezinha, sabe assim? Destermínio. Um ótimo personagem. É lógico pra você. Se você, ó. Se eu pergunto assim. Ah, dá. Mas se eu tiver... Eu tenho umas platinas assim. E tem um pessoal que perguntam isso pra mim na live, né? Ah, qual a fêmea que você aconselha a comprar? Ah, pra quem é mais baixa aí e tal, né? Que quer comprar um personagem normal. Tem dois personagens que eu indico assim. Comprar que são chatos de farmar. O Shaku é um personagem ruim de você montar. Puxa isso é um pouquinho chato de você conseguir. Pra quem tá começando. Né? E a Proteia. São dois personagens que... Chega assim. Ah, eu queria... Eu tenho umas platinas, né? O pessoal faz isso na live. Não, mas eu tenho platina. Eu quero comprar um personagem normal. Qual você me indica, entendeu? Bom, eu compraria... Ou compraria a Proteia. Ou compraria o Shaku. Porque são personagens... Um pouquinho chatinho de você conseguir farmar eles. Por causa do... Rapaz, essas coisas, tá? Beleza? Bom, aqui eu vou fazer só essa rodadinha aqui até a segunda. Ó, vem aqui. Aperto três. Beleza? Vem aqui, puxo dois das armas. E sai metendo bala aqui, ó. E agora eu venho aqui e o outro. Tá? Olha aí. E aqui você vai fazer... Eu fui fazendo isso até a rodadinha... Oi, tu pera? Vou soltar ali, ó. Aí, ó. Show, né? Aperto um aqui, ó. Pra deixar a minha arma dando esse na minha arminha. Ó. Show. Essa aqui. Essa é a configuração de build que eu uso aí no Shaku, nas lives, nas missões. Ah, eu quero farmar relíquia. Eu quero... Fazer missões rápido de extermínio. Meu. E o detalhe, gente. Será que é interessante também? Uma outra coisa. Quando você ulta com o Shaku... Sabe aqueles containers que ficam no mapa espalhado? Então... Como eu tô com o alcance muito forte... Meu, essa conta aqui... Essa conta... Esse personagem... Né? Quando você usa a ulti... Você acaba destruindo um monte de container em volta. E aí, sabe aquelas estrelinhas aí a tank que você tem que pegar no mapa? Você pega muito fácil. Porque ele destrói tudo, né? Pra quem quer farmar, que é o de Argon também. Deixa eu pegar aqui, mais um pra trás aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o Z3 no inimigo aqui. Tá vendo? Pode ver que ele cria esse arco. Tá vendo? Tá vendo um arco verde aqui, ó? Vocês vão perceber. Ó, tá vendo? Ó, esse redondo verde aqui, ó. Tudo aqui em cima, vocês verem, ó. Tá vendo? Ele cria uma... Ó, tá vendo? Um círculo verde. Do Gaze, né? É isso que vai estar atirando armadura dos inimigos. Aí, meu. GG. Show! Não vou continuar, não. Vou só parar essa rodadinha aqui. E aí vocês viram como é de boa. E como eu tô com muita armadura, né? Aí o que você faz? Um desses cristais... Tu coloca ali o Adaptation, tá? Pode pôr o Adaptation ali, que dá pra... Pra você ficar morrendo, né? Show, né? Aí, ó. Fácil. Extremamente fácil. Rapaz, personagem legal, né? É um dos meus preferidos, sabia? Ó, preferido. Sarin. Kora. Shaku. Revenante. São uns personagens que eu gosto de jogar bastante com ele. A mesa. Rapaz, mesa também. A mesa também tô... Tô gostando de jogar bastante com ela aqui, ó. Vou trazer pra vocês amanhã uma buildzinha. Da mesa. Eu tô formando muita Ayas. Vou trazer uma build pra vocês aí pra amanhã. Que eu tô usando lá no... Em Demons pra usar com a mesa, tá? E por quê? Show. Olha, não vou entrar mais aqui no mapa, não. Tá de boa aqui, ó. Olha, ó. Fácil, 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 fácil. Essa aqui é a nossa buildzinha. Olha aí. E tá com a relíquia radiante, tá vendo? Ó, o conselho. Vai sempre até a rodadinha 8, tá? Não sei se tiver uma Sarin, um Equinox, um Gold, entendeu? Shakura. Também dá pra ir. Vai até a rodadinha 8 ali que tem uns drops bacaninha. Porque o BP da Braton. Vandalizada, né? Vandal. É o que é o mais caro. Só cai na rodadinha 8, tá? E vai farmando relíquia, rapaz. Olha aí. O bom é que a relíquia vem radiante, né? Rapaz, falei mais que o homem da cobra hoje. Eita, meu Deus. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa aqui é a nossa buildzinha aqui do Shakur. Tá? E deixa o like. Até mais, tá? Então, aí você vai ter a rodadinha aí. 8, de boa. É isso aí, rapaz. Personagem muito bom, viu? Fique aí pensando. Nossa, personagem é muito bom. Falou, gente. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.